Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a organização que a gente fez aqui na casa. A gente deu uma organizadinha ali domingo na sala, né? Tinha bastante entulho ali, bastante bagunça, tábua, resto de concreto, restinhos de forro. E a gente deu uma organizada ali pra poder fazer a limpeza, né? Jogar água, esfregar o chão, vou jogar bastante vinagre ali pra fazer a limpeza do resto do reboco que caiu no chão, massa, essas coisas, né? E daí a gente deu uma organizada ali domingo, tava um dia bem lindo pra fazer essas coisas, sabe? Daí meu esposo me ajudou ali e o rapaz tava trabalhando ali também, né? Porque tá meio atrasadinha a obra, daí ele não pôde vir alguns dias, daí ele veio ali pra fazer o quarto ali, vocês vão ver ali. E hoje eles já vão colocar, já colocaram, né? Um pouco do forro e vão colocar algumas janelas. E aí, assim que terminar, eu vou postar aqui pra vocês a lavagem do chão e a limpeza pesada, né? Da obra. Espero que vocês gostem, eu gravei essa parte primeiro pra não ficar tão longo o próximo vídeo, né? Que vai ter bastante limpeza aqui. Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Oi, pessoal. O rapaz aqui que faz a textura deixou pra mim esse catálogo aqui com as cores da tinta, que vai ser feito aqui na parede na área externa. Vai ser feito projetado, não é textura, eu falo textura, mas é projetado. Eu vou mostrar para vocês as cores que a gente escolheu. A gente está em dúvida entre o vinho, um cinza e um rosê, um rosa chá. Eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, tem essas três cores aqui, em tons de vinho. No começo eu queria essa escura aqui, essa bem bordô. Daí tem essa aqui, a vinho mesmo, vinho tinto, e essa cortina de teatro, que é a cor que eu e meu esposo estão querendo, fazer essa cor e as janelas, a borda da janela branco e os beirau branco. A gente está em dúvida entre essas três cores, mas é mais essa rosê aqui, rosa chá, que a gente achou uma cor bem bonita. Vou mostrar para vocês agora o tom de cinza que a gente está escolhendo. Então, pessoal, aqui estão os tons de cinza. A gente queria o tom de cinza mais azulado mesmo, mas puxado para o tomzinho azul. Aí a gente estava em dúvida entre esse golfinho e nimbus. Mas a gente pensou que por ser chácara, a gente queria um mais escuro, né? Eu acho que ia destacar bem, acho que não sei se dá para ver, mas é essa cor nimbus. E essas são as cores que a gente está em dúvida ainda. Aí, depois que a gente falar a cor que a gente quer, o rapaz vai fazer o orçamento. A cor quanto mais escura, mais caro fica. A tinta escura é R$ 900 a lata da Souvenir, né? Essas mais claras a gente não sabe, aí a gente está em dúvida. Gente, finalizando o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um vídeo curtinho só para mostrar mesmo essa etapa da obra. Que toda obra tem essa etapa de tirar os entulhos, para daí começar a faxina, né? E eu não vejo a hora de começar a organizar essa casa, começar a colocar as camas no lugar, colocar o meu enxoval novo, que eu ainda vou fazer um vídeo mostrando o enxoval para vocês. antes de começar a montar as coisas no lugar, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Vídeo de organização, faxina, obra. Eu também gosto muito de crochê, artesanato. Gosto de fazer a decoração da minha casa eu mesma. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir para me ajudar. Obrigada, pessoal.